Aí a gente pede as crianças aí pra ter um pouquinho de paciência, tá? É bom que chega mais as crianças. Jair, Jair. Eu quero guardar na estante lá com o maior carinho, né? Aumentou, incentivando-nos a prosseguir. Muito obrigado, a gente fez a oportunidade seguinte, né gente? Marquinhos, Marquinhos vai fazer a entrega também pro Jair. Esse aqui é um gigante. Azei. Esse rapaz fome. Pessoal, outra parte muito importante aqui. Já usamos ele, né? Já foi usado, vai terminar. Mas a gente vai falar nesse momento. Vai ter que juntar mais. Vai ter que juntar mais. O que é o fator? Música 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 O que é isso? 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 O que é isso?